News, News. Agora, as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. A fabricante de aviões americana Boeing anunciou nesta segunda-feira a saída no final do ano do diretor-geral da empresa, Dave Callum, e de outros executivos importantes. A companhia está em plena crise depois de apresentar vários problemas de segurança nos modelos. Em uma carta aos funcionários, Callum afirmou que o mundo está observando e que a segurança deve ser colocada acima de tudo. No mês passado, autoridades americanas deram à empresa um prazo de 90 dias para apresentar um plano de controle de qualidade e a Agência Federal de Aviação Civil exigiu um compromisso com uma melhoria verdadeira e profunda. A fabricante de aeronaves enfrenta uma crise depois de um acidente ocorrido no início de janeiro com um avião modelo 737 MAX 9 da Alaska Airlines, no qual uma porta da cabine se soltou em pleno voo. Além do acidente técnico, já foram relatados problemas de produção ao longo de 2023. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.